Música Eu vou me ficar em casa Olha essa onda Você vai sem mim Vai Vai dançar assim lá é Sem mim Sem mim é E é E eu em casa é É filho E eu em casa Eu vou ficar em casa Olha a onda com o carro Tô enjoada mas eu vou Eu só não vou se eu estiver no caixão Só Mas enquanto eu estiver no caixão Eu vou Você vai dançar Você vai pode dançar sozinho Música E eu não vou se eu estiver no caixão E eu não vou se eu estiver no caixão Ah Eu vou me sentir no caixão Ai eu posso se eu estiver no caixão 所